Eiae, peralelaos, vim aqui fazendo mais uma pausa para o Cipeeeer, e sejam muito bem-vindos à vila dos Orcs, mas shhh, estamos do lado de uma casa Orc, e eu acho que ouviu um barulho, bro, eu acho que ouviu um barulho, bro! Mas hoje tá um lag aqui, bro, que eu vou te contar, hein, vou te contar. Ah, você sabia que o dano do cavalo de pau é influenciado pelo peso do seu carrinho? Tenta deixar ele no mais próximo do limite, ok, bro? Pra você tirar o maior proveito possível desse dano aí. Um conversor elemental também vai bem. Vamos lá, apesar do lag, vamos tentar. Opa, roga! Muito ok bom, muito ok bom. Mas dá pra upar tranquilamente aqui, falta pouco pro nível 45, e eu vi que ali dentro do calabouço dos Orcs não tá tanto lag. O lag não é do meu PC, eu já conversei com alguns bros aqui no mapa, e é algo que tá acontecendo geral. Nas redondezas. A gente morreu aqui antes, bro. Vamos lá, silenciosamente, só na tocaia, na emboscada, porque, né, aqui é muito perigoso. Essa vila dos Orcs, ela é localizada numa floresta. A oeste fica o mar, o oceano, e aqui, perto de onde a gente tá, tem um lago, a nordeste da vila. Deixa eu mostrar pra vocês, bros, mostrar pra vocês. Cadê? Achamos ele. Será que dá pra pescar? Ah, que peixes será que Orcs comem? Orcs comem peixes? Ou será que comem humanos? Porque você viu, né, bro? Tem uns crânios lá, perto das casas dos Orcs. Opa, eu ouvi a respiração de um Orc, e eu ouvi um Orc. Então, vamos lá. Fui informado de que o Orc fica tomando aquele dano 3, 3, 3, 3, 3, 3, porque ele fica fumando. Ele tem uma skill chamada Fumar. Sim, é o dano das toxinas do cigarro no organismo deles. Você acredita nisso, bro? Eu tô chocado até agora. Bastante moral nesse joguinho. Só que o drop do cigarro foi censurado no B.R.O. Tipo, o episódio de Pokémon lá que o James se vestia de mulher foi censurado também, porque foi considerado estímulo ao homossexualismo, coisa assim. Aqui político roubar não é feio. Aqui o Zabot também não é feio. O feio é mesmo a gente morrer nesse mobão. Ah, mobão do vídeo! O feio é mesmo o James se vestir de mulher, o Orc fumar. Isso é feio. Isso é o errado do mundo. Cavalo de pau e os Orcs. Epa, acabou o nosso conversor elemental. Opa, só mais um nível. Um nível aqui e a gente vai lá pra caverna dos Orcs, tá bem, bro? Não sei se vocês estão ligados, mas o Popit é um pretendente a mecânico arcano. Porque esse é um nome mais completo, eu acho, pela história que eu tava lendo lá, para classe mecânico. Porque eles não são só... Eles não lidam só com tecnologia. Cavalo de pau! Oh, 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 oh. Que delícia de Xperia. Olha ali, deixa, 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 deixa. Opa, opa, opa. Tá vendo, tá vendo o Orc fumando aqui? Testemunhe, testemunhe. Ah, opa, agora ele nos enxergou. A brisa passou já. O cavalo de pau resolve. Outra pessoa aqui, que pelo visto virou jantar de Orc. Ouvi relatos sobre mercadores que foram atacados ao passar por rotas de comércio aqui próximo à Vila dos Orcs. Então a gente veio... Olha só quanto mercador, bastante apropriado. Um ninja também. Olha só, alguém de outro continente. Amatsu. A gente veio investigar. Viemos investigar, bros. Cuidado, bros. Cuidado ao se aproximar dos arredores de Gaffin. É uma floresta muito perigosa. O que me parece bastante apropriado, né? Porque Gaffin é, afinal, a cidade da magia. E cidades de magia são sempre cercadas por fadas e outros povos do gênero. Vamos ver se esse mercador vai se virar bem com o mob. O louco, hein? Tem um ataque duplo aí. Mas, olha só, o cavalo de pau é mais eficiente, não é? Vocês estão reparando, né? Esse lag nervoso. Nem nervoso é, porque ele nos acalma. Olha só, vamos ver o tamanho do mob que a gente aguenta. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos se preparar aqui, preparando o dedo da pote. O dedo da pote. Você viu que o lag está até contribuindo para o nosso up. É aquela manha que você ganha após anos e anos de lag. Vem, só vem, Hort, só vem. Que eu quero mobão, gosto de mobão nos meus vídeos. Eita, acabou o conversor. Brows, vocês curtiram o visu do Poppity? Eu planejei esse visual desde a criação do personagem. E não aguentei, não aguentei. Eu ia só mostrar quando o Poppity virasse já um mecânico arcano. Mas não deu, não deu para aguentar, bro. Eu estava muito ansioso para mostrar para vocês isso. Espero que vocês tenham curtido. Vocês sabem, né? Uma das minhas modalidades de jogo preferidas é esse desfile de elegância. O Poppity vai usar esse carrinho diferentão. O Lollipopcorn não. E o Poppity vai usar a cor natural do Char mesmo. Que eu adoro aquele vermelho da armadura do mecânico. Acho que vai combinar com o cabelinho dele. Eita, estamos juntando mobão, mobão do vídeo. Vamos tentar, né? Orc é meio panguão, mas está vindo, está vindo. Três, tá. Três é... Não mobão. É tipo uma... Uma bandinha. Uma banda sertaneja. Um trio sertanejo de orcs. Opa, mais um trio aqui. Que música da orcs cantam? Acho que eles devem cantar uma coisa meio viking, sabe? Tipo... Ou não, né? Não sei se eles têm essas vozes grossas. Talvez seja mais apropriado um heavy metal. Hum, faz todo sentido do mundo. Porque sempre que alguém está matando, sei lá, senhor dos orcs num vídeo, tem heavy metal no fundo. Então eu imagino que esse seja o canto de guerra dos orcs. Eles guerreiam ao som de System of a Down, ao som de... Não, geralmente na New Metal. É mais... Qual o nome? Power Metal, não é? Então, tipo... Ao som de Halloween, ao som de Gamma Ray. Olha só, olha só quanta tecnologia esses orcs têm. Apesar de ser um negócio meio rústico, dá pra ver que funciona. Eles fazem até corda. E, na verdade, não é muito diferente da tecnologia humana, não. Eles só não ligam muito pra estética do negócio. Se eles se importassem com estética, não haveria bebês orcs, não é? Eu gosto de você, orc. Eu gosto de você, guerreiro orc. Você é um homem... Homem! Do tipo que usa Old Spice. Opa, tem uma construção diferente aqui embaixo. Parece... Humana, na verdade. Hum... Isso me diz que, em algum momento, aqui já foi um lugar habitado por humanos. Talvez, antes da guerra começar entre os orcs e os humanos. Opa, 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 opa... Esse é o meu canto do acasalamento pras cheimas, bros. Descobri que funciona muito bem. Cadê o mob? Cadê o mob? Opa, opa. Chegamos aqui num maconheiro. Vamos dar aquele tapa. Ele acordar. Se o lag permitir, e a gente juntar o mobão. Acorda! Acorda, orc! Vem, vem! E acorda a gente também, né? Opa, cuidado só pra não cair o mob na arqueirinha ali. Não queremos que uma chama tão bonita se machuque. Atenche, underline, S2. Meu Deus! Não existe nob. Não existe nob mais chama nesse joguinho. Opa, opa, junta, junta. Usa o lag a seu favor. E cavalo de pau. É isso aí. Vamos dar aquela olhadinha. Vamos olhar. Não copia, não copia esses atributos, bros. Eu estou experimentando. Estou fazendo uma arte aqui. E não arte no sentido de artista e sim arte no sentido de arteiro. E agora já dá pra gente ir. Olha só, uma surpresa pra vocês que não jogam muito rag. Talvez não estejam por dentro do caminho tradicional que a gente faz aqui. Então vai ser surpresa, vai ser surpresa. Não conta pra eles, bros. Não conta pra eles se você já sabe pra onde a gente tá indo, tá? Não, não, não conta. Consegue sentir, bro, o cheiro de carne podre? Consegue ouvir o som de metal raspando na terra e na pedra? Os orcs mortos, eles são enterrados aqui. Mas o espírito de combate deles parece não morrer com o seu cérebro. Eles continuam enfrentando o que quer que se mova. E a nossa tarefa aqui é eliminar esses orcs cardáveres. É isso aí, bro. Muito obrigado por me acompanhar até esse lugar tão perigoso que é o Calabouço dos Orcs. Calabouço dos Orcs.